Esse é o Jr. do R är É o bode do rodo É o bode do rodo Esse é o bode do rodo Doei na moral, é o bicho Bicho, bicho, bicho Doei na moral, é o bicho É o bicho, bicho, bicho Vem, vem, é o bicho, bicho Novinha do rodo, novinha do Antares Toma 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 Aqui do país do rua Pode Juditar Toma 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 Ja Toma Toma A visão é Por roba E, Fini Bane 0 Na ouça, batida branca, ouça, batida preta Ô novinha, ô vadinha, tá com, tá com, tá com, tá com Taca com o setor e fim, tá com o setor e fim, tá com o setor e fim Esse é o J.R. do P.S. É o, é o, é o, é o bote do rodo É o, é o bote do rodo Esse é o bote do rodo Tô aí na moral, é o bicho, 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 bicho Tô aí na moral, é o bicho, 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 bicho Vem, vem, é o bicho ao bicho, bicho ao bicho, bicho ao bicho Novinha do rodo, novinha do Antares, novinha do Cesar Toma, 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 toma no, toma, no, toma, no, toma, no buceto Toma a gama de ticeta, toma a gama de ticeta Tô chata, ganho de ticeta, toma a gama de ticeta A gente não caiu do rosto, pode vir com mais espada Toma a pirar, toma a pirar, toma a pirar, toma a pirar A gente está o resto do rosto, e tudo agora a gente está Na unção da ticeta branca, ou a unção da ticeta preta Roloquinha, levadinha, saco, 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 saco com fechare Saco com fechare, saco com fechare